Todos nós, gerentes, empreendedores, empresários, obviamente queremos sempre saber como está nossa empresa no mercado. Pois bem, há diversos modelos para isso aí e aqui no canal do Blogtec nós já vimos muito deles, matriz de ânsula, as forças de porte e hoje nós vamos falar sobre Core Competence Model, o modelo das competências essenciais. Mas antes de mais nada, permitam-me apresentar, eu sou Rodolfo Stoner, engenheiro mecânico, gerente de projetos, trabalho como consultor e criei esse canal aqui no YouTube para falar de liderança de gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. Portanto, se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ser sempre informado dos novos lançamentos. Muito bem, o Core Competence Model foi criado por Gary Hamill, que hoje em dia está muito em voga devido ao seu último livro chamado Humanocracy, seria Humanocracia, que até minha última referência ainda não tinha tradução em português. e para Halat, que é também um empresário, um estudioso da administração indiano, já falecido. Enquanto o Porter, nas suas cinco forças, olhava de fora para dentro, o Core Competence Model, o modelo das competências essenciais, procura olhar de dentro para fora. Antes de mais nada, o que seria uma competência essencial para uma organização, para uma empresa? Uma competência essencial tem que ser única, ou seja, os concorrentes não a têm, não a fazem, tem que ser importante, ou seja, tem que gerar vendas e resultados, e tem que ser difícil de imitar. Então, isso é o que caracteriza uma competência essencial. Muito bem, o modelo das competências essenciais abrange quatro áreas, recursos, capacidade, vantagem competitiva e estratégia. E o modelo que ambos criaram, Hamill e para Halat, no final das contas, se resume em quatro quadrantes divididos ao longo de dois eixos. Em um eixo você tem mercado, existente, novo, no eixo vertical você tem as competências essenciais, aquelas existentes, e as novas que a sua empresa pode desenvolver. E nesses quatro quadrantes, como você vê aí, você tem esse primeiro quadrante que corresponde aos mercados existentes e às competências que você tem. Então, chama-se esse quadrante de preencher as lacunas, ou seja, as suas competências estão adequadas ao mercado existente ou há lacunas a serem preenchidas para que você possa, de fato, dominar esse mercado existente. Migrando para a direita, onde você tem novos mercados e competências existentes, são os chamados espaços vazios, onde você pode implementar as suas competências e desenvolver novos negócios. Com atenção, para não sair, porque esse é um erro comum, não sair do core business, ou seja, da sua atividade fim. Mas se você conseguir, nesse novo mercado, com as suas competências, dentro da sua atividade fim, desenvolver um novo mercado, aí você será pioneiro, você será muito bem sucedido. Enquanto no mercado existente e uma competência essencial que você ainda não tenha e que você sinta que o mercado vá necessitar disso aí, o Hamel e Prahalat preconizavam o excelência em 10 anos. Eu, como esse livro já foi escrito há cerca de uma década, quer dizer, desenvolvimento desse modelo, eu diria que hoje em dia excelência em 10 anos é um prazo um pouco extenso. Eu reduziria isso aí para, pelo menos, 5 anos. É o prazo que você teria para desenvolver uma competência essencial que você não tem para poder atender um mercado já existente. Ou seja, para você poder ampliar a sua atuação no mercado, desenvolvendo novas competências. E onde as novas competências encontram os novos mercados é o que nós chamamos de mega oportunidades, que obviamente tem sim um potencial de risco, todo novo negócio, novo mercado, porém é uma área onde você pode realmente alavancar todo o potencial da sua empresa. Então, é uma maneira de você, conforme mencionei, porter, olha os novos entrantes, etc, aquelas cinco forças, de fora para dentro. E aí você está olhando de dentro para fora, vendo de que maneira as suas competências essenciais podem alavancar o seu negócio. Uma vez mais, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. De resto, dê um like, faça seus comentários, compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Obrigado!